gente olha os ovos aqui olha aqui tem um ninho olha que bonito gente olha eles aqui olha olha eles aqui olha olha que bonitinho olha olha só é vocês nós vamos brigar com vocês não essa coisinha linda olha o ninho que gracinho olha são os ovos grandes ó tá vendo olha que bonitinho olha que bonitinho olha tá cuidando do ninho dela tá vendo tá deixando o ninho olha que bonitinho